Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma válvula da Gunpower e da Air Force, principalmente da Condor e das SS. A vantagem desse produto, que ele é uma válvula reguladora, além de ter uma válvula de alto fluxo aqui. Então a gente proporciona uma maior potência no tiro e uma potência regulada. Ele é feito em titânio, tem dois manômetros e no fio probe aqui para você fazer o enchimento rápido. Como que funciona? É simples, basta você, aqui tem a rosca padrão, você tem a rosca padrão, já vem com o ringue aqui, você vai retirar a válvula original, está aqui a válvula original, você vai retirar e colocar a válvula de high power aqui ou de alta potência. O que vai acontecer quando você trocar? você vai ter alta potência e uma potência regulada. Esse aqui você aproveita e coloca na válvula antiga para você não danificar a válvula antiga. O cilindro, essa válvula é feita para cilindros de 300 bar, porém, nós não temos nenhum cilindro de 300 bar aqui no momento para fazer isso. O cilindro de 300 bar vai ficar com 300 bar lá dentro e aqui dentro dessa outra, o compartimento vai ficar com 200 bar. Então, não vai danificar a sua cara verde. O que que acontece? Quando você efetuar o disparo, esse aqui vai marcar, um dedo vai marcar a pressão do cilindro original e o outro vai marcar a pressão deste cilindro aqui, deste pequeno reservatório. É a mesma rosca, você pode utilizar até a rosca original e você pode retirar também e colocar essa outra aqui. Eu acho até que essa aqui mais é para proteger a rosca do que uma utilidade prática, porque você não vai tirar aquela original lá para colocar essa daqui. É toda em titânio, já vem também umas peças sobressalentes que você também pode customizar, vários horrinhos, aqui tem outros horrinhos pequenos e assim por diante. Então, é uma válvula de alto fluxo para você aumentar a potência da sua carabina e manter também a mesma pressão constante, a mesma velocidade constante dos tiros. Como não temos nenhum cilindro de 300 bar, não tivemos como testar ela, mas em 200 bar ela funciona muito bem e está indicada aí. É essa aí pessoal, muito obrigado, até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti